É medre das purinhas, o riquinho funk e sango B.L.J.P.I.L.3K, pode selecionar, acha a vida na beira Paro pra analisar, já lançada sem piqueira Preta das roda promada, lacrada no seu G5 Lá fora não vê nada, e aqui dentro ela vem infinito Ela troca a setinha macha, a gata é quente igual brasa Mas vamos dar uma pegada, buscar um risco e palmole as palavras Acende o duvete, vamos fazer fumaça O dia atualmente, nós tá nem ali pra nada O dia atualmente, derretou o mundo a quebrada Arrasante tá tranquilo, pode o pati tá suave Aventura comigo, a decola de nave Já sabe o destino, 011 capital Da onde surge o prodígio, que as bandidas pagam pau Da onde surge o belê, que as cretinas pagam pau Da onde surge o belê, que as cretinas pagam pau Briga, xinga, me manda embora Pensa, linda, que não vai ter volta, não Já tô com o pé atrás, já tô com o pé atrás Ai, se o dia eu partir não volto mais Não, não, se o dia eu partir não volto mais Vou lançar o torpedão, vou ficar bonitão Tua vez tem questão e vai me correndo atrás Ai, ai, se o dia eu partir não volto mais Não, não, se o dia eu partir não volto mais Vou lançar o torpedão, vou ficar bonitão Tu vai ver que a questão e vai me correndo atrás Ai, 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 ninguém eu faço aqui só E a nossa Pra aceitar mesmo, no toque do foguetão Eu pra aceitar pra milhão Ninguém me viu, não, ninguém viu nós, não No toque do foguetão, meu parceiro tava milhão Ninguém viu nós, não, ninguém viu eu, não Tira na vida a garagem, a macerera Hoje o dia é de maldade, no baile eu vou encostar Malveque de tatuagem, faz elas pousam Vai só pra ficar à vontade, que o pai vai tocar Puxando o peito integral, quero ver pegar Puxando o peito integral, pra onde ele for parar Puxando o toque do foguetão, meu parceiro tava milhão Ninguém viu nós, não, ninguém viu nós, não E isso aí que o funk soube Bota pra compartilhar, é o LLJP e o L3K Deus abençoe Lute, compartilha e fica por dentro